Bom galera, finalmente a gente pode falar sobre o Diablo 4, então sem mais delongas, vamos para o Game Boy. Fala gente, eu sou o Mano Impe, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Pessoal, finalmente a gente pode falar sobre o Diablo 4 e hoje eu estou muito feliz de poder trazer para vocês aqui as minhas primeiras impressões com o jogador de Diablo 4, que eu joguei o Alpha e o Beta. Então hoje eu estou aqui para trazer para vocês um pouquinho sobre tudo isso que eu vi dentro do jogo, falar para vocês detalhado mais ou menos o que eu vivenciei, o que eu senti, como o jogo está. Lembrando que os assuntos que eu vou trazer para vocês aqui, vai tudo ter um vídeo bem especificado, quebrado nos seus tópicos específicos e uma coisa importante, eu não vou falar de história nesse vídeo. Eu não vou falar sobre história porque tem coisas no jogo que eu quero que vocês vejam, que vocês sintam. Eu não quero estragar a experiência de vocês em nenhum momento, eu acredito que vocês também não vão querer isso, então não procurem spoilers, porque vai ter gente que vai soltar coisas da história. E olha, se você quer valorizar a mesma sensação que eu tive de coisas que eu vi no jogo, vai por mim, não faça isso. Bom, então vamos começar aí, enquanto vocês vão ver nesses vídeos exclusivos de gameplay nova que estão aí no canal para vocês. Lembrando que conforme cada tópico que for aparecendo aí, vai ter uma fotinha referente do que a gente está falando, para vocês sentirem como que estão as paradas, mas eu quero trazer para vocês algumas perguntas que eu acredito que precisam ser respondidas aqui. Então, vamos começar, vamos lá. Diablo 4, ele vai ser pay to win? Não, a ideia do jogo não é baseada na mesma monetização do jogo Diablo Immortal. Ele é um jogo feito para plataforma PC, console e ele não segue a mesma linha, ok? Qual que é a melhor classe para iniciante de jogar? Você vai ter que escolher qual classe você mais quer jogar no jogo, vai por o que você gosta e não por popularidade. Vocês vão entender isso quando a gente falar sobre um vídeo de qual a melhor classe para você escolher, ok? Qual que é a melhor classe para PVP? Eu joguei PVP dentro do jogo, eu fui para os campos de ódio, eu enfrentei a galera lá e, cara, está muito divertido jogar com todas as classes. Então, a dica que eu dou para vocês é, estude as classes e masterize o que você mais gosta e tente competir nos eventos de ódio que vai ter pelo jogo, tá bom? Guild no jogo, ela é importante? Ela tem algum peso? A gente vai ter alguma guilda? Guild no jogo, sim, nós vamos ter a nossa guilda dentro do jogo, ela tem um peso de ajudar você com comunidade, assim como os outros jogos tem, ok? Mas eu não vi nenhum tipo de conteúdo específico para GVG e isso o jogo não tem até então. Personagem alternativo, ele é obrigatório? Bom, os personagens alternativos que a gente chama de personagens altos, ele não é obrigatório em Diablo 4, igual vocês viram em Lost Ark e jogos do tipo. Como o Diablo está entrando nesse mundo de MMORPG, ele continua com a sua essência de um único personagem para que você farme e você fique forte para conseguir desvendar os mistérios do santuário, tá bom? Não é obrigatório você ter um personagem altos dentro do jogo. Quantos slots de personagens a gente vai ter na conta? A gente vai ter até 10 slots por conta que você adquirir a chave do Diablo 4. O jogo possui algum sistema de passe de batalha? Sim, o Diablo 4 vai ter um sistema de passe de batalha que auxilia o jogo na sua modização, contendo apenas skins e outros conteúdos que não dão benefício de poderes ou melhorias de itens na sua conta do jogo em si. Ele não tem nenhum tipo de progressão que garanta você upar alguma coisa, passar algum prefixo, enfim, encantar um item, não tem nada disso. Somente skins, até então, e alguns outros tipos de itens que você pode colocar, por exemplo, no seu hideout ou no seu quarto, que é algumas coisinhas que eu vi dentro do Alpha, tá bom? As skins do jogo possuem vínculos com personagens ou você pode usar para qualquer boneca skin que você compra? Elas possuem vínculos com as especializações das classes que você escolhe. Então, por exemplo, se você jogar com o Necromancer, qualquer Necromancer pode usar aquela skin que você comprou. Mas você tem que ficar atento que, se for para feminino, somente feminino. Se for para masculino, somente boneco masculino, tá bom? Não tem como você vender, trocar skin com alguém, coisas desse tipo. Isso não tem mercado dentro do jogo, tá? O jogo possui sistema de trade entre jogadores? Vai ter algum mercado? Sim, o jogo vai ter um sistema de trade para poder auxiliar os jogadores, para que vocês possam craftar algumas coisas e trocar, talvez, base de itens com outros jogadores dentro do jogo, ok? Mas você vai ter que tomar um cuidado, porque se você vincular esse item a você, ele não é mais funcional para trade. Você não consegue passar ele da frente mais, tá? O trade do jogo vai ter algumas limitações, que é para evitar o Permopate Wing, evitar RMT, enfim. Coisas desse tipo, mas ele vai ter o sistema de trade embutido dentro do jogo, tá bom? Bom, a gente falou sobre essas perguntas, agora, enquanto vocês vão vendo outro videozinho aí, eu quero abordar com vocês o que eu vivenciei dentro do Diablo 4, ok? Para que vocês entendam e vejam como que eu me senti. Então, eu destaquei bastante coisas para trazer para vocês. Bom, galera, então vocês viram aí algumas perguntinhas padrões, né, que a gente costuma ter aqui no canal, que eu separei para poder abordar sobre o Diablo 4. E agora a gente vai falar sobre outros pontos do jogo, que é incluir nas minhas primeiras impressões, a minha imersão e que eu tenho para trazer para vocês de tudo que eu vi dentro do beta que eu joguei. Então, conforme vocês vão vendo esse video na tela aí também, a gente vai falar sobre algumas outras coisas dentro do jogo. Bom, o Diablo 4, gente, ele vai ter uma parada que se chama Níveis de Graus do Mundo, que é para você desbloquear os Tears, né, sendo veterano, pesadelo, inferno, suplício. E cada nível de grau desse mundo, ele vai ter um level requerido para você poder fazer. Então, o veterano é do 1 ao 53, pesadelo do 53 ao 63, do inferno do 63 ao 73 e o suplício do 73 ao 90. Só que lembrando que o jogo em seu lançamento, ele vai ter o nível máximo de nível 100, ok? E cada teto de nível é aconselhável apenas você seguir a sua regra de jogo para você upar da maneira que você quer. Não é obrigatório, tá? Então, quando a gente fala de regra, seria o quê? Então, por exemplo, você quer jogar no pesadelo, mas você não tem level para o pesadelo. Mas você conseguiu matar o boss do pesadelo com 10 níveis abaixo do que pede, você pode ir para o pesadelo, mas você vai ter ali uma certa penalidade, né? Você não vai extrair o nível máximo que você quer, a experiência máxima do nível, do grau do mundo do pesadelo que você vai ter dentro do jogo, tá bom? Porque, às vezes, você pode sofrer muito, que é igual eu falei para vocês. Quando você mata o boss, né, você vai desbloquear, você vai seguir uma cadência de quests, aí você vai pegar um nível específico, você vai em um lugar específico lá que eu não posso falar o nome, porque também tem a ver com a história, você faz a quest, né, libera o próximo grau de mundo e aí você vai lá e tenta fazer o pesadelo. Se você fizer o inferno, você conseguir farmar no inferno, você pode ir, mas é aquilo, não vai ser rápido e eficaz, igual se você estivesse no mesmo nível, que aquele grau de mundo repede para você poder fazer, entende? Ele meio que te pune. Bom, o jogo vai ter montaria, montaria você desbloqueia no nível 15 de jogo, depois os demais bonecos não precisam mais você pegar nível 15, assim que você cria um boneco novo dentro do jogo, você vai começar com a montaria, ok? As montarias, elas possuem habilidades únicas que dão dano para o seu boneco, então você sai da montaria causando dano nos mobs em si, não tem diferença de montaria praga, montaria paga para montaria free to play, ok? Todas as montarias, elas tem 3 dashes únicos, o que muda é a aparência das montarias, caso você queira comprar ou não, não vai mudar nada se você quiser usar o cavalinho free to play que o jogo te dá, beleza? O jogo tem dungeons, você vai ter diversas dungeons pelo mundo do Santuário em Diablo 4, essas dungeons elas são de extrema importância para você fazer seu leveling, para você ter chance de dropar itens, assim como deixar seu boneco mais forte, você vai ter eventos mundiais, que são eventos que são gerados a cada minuto, a cada 1 hora, a cada 3 horas talvez, a cada segundo, e são utilizados para vocês poderem pegar recompensas de favores sombrios, eu vou falar um pouco mais a frente para vocês também de como funciona, ok? O jogo tem o sistema de exploração de mundo aberto, que é o elemento de MMO, né? O elemento crucial do Diablo 4 em si, ele vai ter um codex, e dentro desse codex vai ter várias coisas para vocês poderem completar, que vão dar para vocês recompensas desde pontos de skill a mais para o seu boneco, para você tirar um benefício disso daí, uma carga de poção a mais, ouro a mais para a sua conta, e outras recompensas, né? Que você for desabilitando ali em si. O conteúdo horizontal do jogo é uma das coisas que eu mais gostei de fazer, igual eu falei para vocês, a gente tem essa questão de ficar travado na mesmice, de ficar só farmando, matando um monstro, e a gente esquece às vezes de fazer uma side quest e valorizar um outro tipo de conteúdo que o jogo nos traz. Então o Diablo 4, para ele manter aquele nivelamento e deixar os dois tipos de jogo, tanto o farm como o conteúdo de expedição para o cara ir atrás e entender como o jogo funciona, e curtir uma side quest e concluir mapas e coisas desse tipo, o jogo nivelou de uma forma bem bacana, então ele te beneficia bastante se você fizer isso. Então, por exemplo, você está cansado de farmar, tira um dia e fala, mano, agora eu não vou farmar não, agora eu vou atrás de pontos de skill. O jogo vai ter esse codex, e dentro desse codex vai ter a expedição, e você vai completando elas e você vai poder pegar pontos de skill. Então se você cria um boneco novo do zero, se você tiver os mapas completados dentro daquela temporada, ou daquele non-season que você já joga, o boneco novo vai sempre tirar um proveito disso daí, ok? Então vamos supor, se a temporada tem duração de 3 meses, se dentro desses 3 meses você completou todas as regiões, um boneco específico, o boneco secundário que você criar, ele vai se aproveitar daqueles pontos de experiência, né, que você vai utilizar ali os pontos disponíveis para você poder botar dentro da skill tree. E isso daí vai te auxiliar bastante na progressão com o seu boneco, ok? A gente tem os pontos de Paragon, que são desbloqueados no nível 50 do seu boneco, o Paragon é chamado de Gates of Paragon, que tem coisa pra caramba para você poder botar, obviamente não vou botar na tela porque não podia tirar, né, tinha um ID lá da beta e tudo mais, mas o Gates of Paragon vai deixar as builds bem únicas, vocês vão gostar pra caramba de mexer com eles. A gente tem os eventos mundiais, né, que eu falei pra vocês ali, que alguns eventos mundiais são roletados de hora em hora, de talvez um dia, talvez minutos, talvez segundos, mas além desses eventos a gente tem as fortalezas, que são alguns tipos de acampamentos, né, que você vai derrotando alguns mobs em específico e você libera funções para que o seu world map tenha essas funções, né, e gere, por exemplo, até mesmo uma dungeon específica naquela região que você fez, libera quest secundária para você complementar, para completar com o seu boneco e outras coisas, tá bom? Pode ser que libere também um safe spot, um TP, qualquer coisa do tipo, tá? Os eventos mundiais, eles possuem uma grande sacada de prender o jogador dentro do universo do Diablo 4 e ele foi quebrado em diversos conteúdos, conforme eu vou falar pra vocês aqui agora. Que é o boss mundial, né, que é os world boss do Diablo. No beta a gente enfrentou três world boss, que era a cobiça, a morte e o pestilência, ok? Foi esses três aí que a gente enfrentou ali, que tinha de variações no alfa em si, lembrando isso, tá? Deixando isso bem claro. A gente tem o PVP de mundo aberto, a gente tem as dungeons aleatórias, os rituais, eventos e... Como é que eu falo? Tem um outro evento que é coletar almas, que a gente fazia, que a gente fez lá, sabe? E todos esses eventos mundiais, eles levam você para um outro endgame chamado a Árvore do Lamento, que é onde você pega essa essência desses eventos que você conclui e dessa maneira você ganha recompensas com isso daí, sabe? Além disso, algumas dungeons aleatórias, elas vão dar para vocês uns itens que são chamados de Codex of Power. E no caso, essas essências são para você utilizar no crafting. Então a gente vai trazer também um vídeo explicando o crafting para vocês, como que funciona, tá? E se você também quiser roletar a base de um item, um prefixo, afixo ou implícito do item, a gente tem um NPC ocultista que dá para você fazer isso aí também. Não dá para você mexer na base do item drasticamente, de remover três status e aplicar três, grafitar três e aplicar um sobre esses três, ou juntar esses status, tá ligado? Dá para você botar somente um, é igual no Diablo 3, mas ainda assim você vai ter que ir atrás de uma base específica, com atributos específicos, caso você queira fazer sua build ficar funcional. E logo mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre as builds também, tá bom? Bom, para a gente falar também um pouco sobre a árvore do lamento, né? Como é que ela funciona. Ela é um dos conteúdos endgame que foi implementado no Diablo 4. Ela foi designada para você completar missões pelo mapa mundial, né? Pelo mapa do santuário, onde você vai acumular esses pontos, conforme eu disse para vocês nos eventos ali, para que você possa ser compensado com baús de loots. Além disso, ele é ótimo também para você poder upar seu boneco. Ela dá uma grande quantidade de XP, e sempre que você fazer e completar a barra de favores sombrios que você tem que entregar para ela, você vai poder upar o seu boneco mais rápido, tá? Para fazer com que você suba o nível de dificuldade cada vez mais rápido. Mas lembrando que, cada vez que você sobe o nível de dificuldade, os eventos da árvore dos lamentos, eles ficam mais difíceis de você completar, até porque o nível do seu boneco está subindo. Então, os monstros vão subindo, o dano que você vai recebendo vai subindo, enfim. É uma parada muito legal de você utilizar, tá? O que esse evento te dá, né? Ele te dá baú de arma, que ele pode dropar arma e gemas, ele pode te dar um baú de armadura, que tem armaduras em geral e gemas, ele pode te dar um baú de acessório, que tem acessórios em geral e gemas, para você poder colocar, como esmeralda, topaz, mefista, diamante, sabe? Coisas desse tipo, para você poder botar no seu boneco. E também pode ser que venha um baú de itens lendários, para você utilizar. O item lendário nesse jogo, nem sempre ele vai ser o melhor item do jogo. Pode ser que você tire um item lendário, com uma base horrível, e a base rara que você tem, seja melhor que ele, mas você extrai o poder desse lendário e joga para a sua base rara. E aí você faz um crafting muito legal. Mas lembrando que você perde a essência desse lendário se você fizer isso. Para você farmar uma essência de novo, para extrair aquela essência duplicada, não sei, porque ela não funciona igual ao cubo de canais do Diablo 3, você extrai a essência. Uma vez que você extraiu, você aplica no item e ela some. Tá bom? Então caso você tire uma base melhor do que você está craftada, você precisa dropar um item lendário igual, e aí você extrai de novo e joga para o item melhor do que você tem atualmente ali, que você craftou. Bom, a gente tem os campos do ódio, que é uma das coisas que vocês mais querem saber também, que é referente ao PVP do jogo. As sementes do ódio, elas são itens que você dropa matando os mobs durante o mapa aberto ali do Diablo 4. Sendo assim, tudo que você dropa é um acúmulo para levar com você dentro desse evento. Você pode trocar para algumas recompensas dentro do jogo. Mas é importante ressaltar que se o cara matar você com aquele stack de estilhaço do ódio que você estava, você perde a quantidade de estilhaço do ódio que você estava naquele evento. Aí você precisa vir, matar o cara que te matou, pegar os seus estilhaços de novo e ir para a safe area para você entregar, o safe spot, o safe zone ali, para você entregar os seus estilhaços do ódio e pegar a recompensa para que você possa trocar no NPC lá, que se chama... Eu esqueci o nome do NPC, cara. Putz, vou ficar devendo isso para você, gente. Mas enfim, a gente tem um altar da extração. Esse altar da extração é para você poder entregar lá os pontinhos e trocar nesse NPC específico que ele dá para vocês diversas coisas. Base de item, item lendário às vezes, gema, enfim, coisas desse tipo para poder te ajudar. E também tem eventos de favores do ódio, de favores sombrios da árvore dos lamentos, para que vocês possam entregar e pegar mais pontos com eles lá para pegar XP, coisas desse tipo. Ajuda para caramba isso daí dentro do Diablo 4. Bom, gente, isso foi um resumão de coisas que a gente fez só no endgame. E o mapa é gigantesco, tá? Ele tem muita coisa para você fazer lá dentro. Eu queria poder aprofundar mais para vocês em algumas coisas, por exemplo, em questão de builds, só que as builds elas estavam um pouco, como que eu falo, limitadas a se fazer, porque a gente não tinha set, a gente não tinha runa. Era literalmente, para a gente testar o endgame do jogo, ver como que está o mapa em si. E, cara, tinha sidequest para caramba, tá ligado? Tinha muita sidequest. Você tinha que ir lá na ponta do mapa, fazer uma sidequest, você fazia um favor sombrio, aí você fazia um acampamento, e esse acampamento, depois que você concluía, liberava alguns mercadores para você poder falar no lugar, aí dentro desse lugar tinha uma sidequest que era encadeada para ir para uma outra área do mapa que você não tinha visto ainda, liberar essa área do mapa para você poder liberar outra sidequest. Enfim, o jogo tem diversas dungeons que são geradas aleatórias, tem bosses que você enfrenta lá dentro. Eu não encontrei Andariel e o Duriel nas dungeons, mas eu encontrei o Butcher, vocês vão ver na hora que vocês forem enfrentar eles, vocês vão curtir para caramba, tá? E, assim, de geralzão que eu vi até agora, o jogo me agradou em tudo, tá ligado? Em tudo mesmo. Eu espero que a gente possa ver algumas mecânicas relacionadas ao infernicário do Diablo Immortal, que são as raids, trazer às vezes isso com uma temporada temática, com elementos de gameplay diferenciados do que a gente está acostumado, pode ser uma coisa muito bacana para o Diablo, porque a gente tem chefes, né? Inimigos que são literalmente fodas no jogo. Imagina você matar o Asmodan numa raid, tá ligado? Temática dentro do jogo, tudo bem que possa ser evento, não precisa ser uma parada fixa, mas que fale, você vai lá para aquela raid do jogo e dropa alguma parada específica para você craftar e eu, tipo, isso seria coisa muito legal. Sobre as builds do jogo que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a gente vai ter as skill tree, dentro do Diablo 4, e as skill trees, elas valorizam bastante o seu jeito de jogar. Tem aquele caminho que você sempre segue, mas o seu jeito de jogar ele vai ser valorizado no jogo. O que o Joe e o Rod falou para a gente, né? Numa entrevista, é que eles querem que nós jogadores não fiquemos travados, não fiquemos travados, por exemplo, dependendo de um único item para fazer a build inteira funcionar. Ele quer que a gente pense, por exemplo, vamos fazer o Barbaro de Bleeding, por que não fazer o Barbaro de Bleeding usando esse e esse item? Porque pode fazer. Então eles querem ampliar o campo de builds para que você saiba que além daquela fórmula da build, existe outra três tipos, quatro variações de Bleeding que também podem ser aplicado na skill principal que você quer utilizar e seguir o seu caminho no santuário ali usando uma build muito legal. Então assim, o jogo está muito completinho, vocês vão gostar para caramba, ele está sensacional, ele está muito bonito. estão vendo aí na tela a parte de customização dos bonecos, estão impecáveis, tá ligado? Dá para você criar o boneco do seu jeito que você quiser. O jogo está com ray tracing, cara, a trilha sonora do jogo está muito boa. Olha, eu gosto muito da do Diablo 2, a do Diablo 3, e eu chuto dizer que a do Diablo 4 está nível Diablo 2, tá ligado? De produção sonora está muito boa a temática, a ambientação gore do jogo está muito boa, a narrativa está sensacional também, eu não posso dar spoilers, mas vocês vão gostar para caramba do que vocês vão ver, isso eu garanto para vocês. E lembrando que isso é só um vídeo de primeiras impressões sobre o Diablo 4, mas o que eu vou fazer para vocês aqui ao decorrer dessa semana vai ser quebrar os tópicos específicos que a gente falou aqui, onde a gente vai trazer uma abordagem especificamente falando de cada coisinha do jogo, crafting, skill tree, classes específicas, falando das classes em si, da visão que a gente teve sobre as classes, entendeu? Criação de boneco, tudo isso daí bem detalhado para que vocês possam ter um conteúdo bem bacana para ficar antenados já esperando aí o lançamento do jogo, beleza? Então gente, é isso, muito obrigado para a sua companhia até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? É um vídeo de primeiras impressões, não é um vídeo de julgamento final do jogo, é um vídeo de tudo que eu vi até agora, juntando com todo o meu hype que eu estava sobre o jogo, de tudo que a gente veio falando aqui no canal, que a gente sabia o que a gente podia falar para vocês, obviamente, como tem certas coisas que eu não posso falar, eu não vou falar, história é uma delas, eu não quero dar spoiler para vocês, então peço que não coloquem comentários de história, se você viu em algum outro lugar, não deixe nos comentários aqui nada disso, porque você vai estragar a experiência de uma outra pessoa, beleza? Então gente, um grande abraço do Mano Imp, muito obrigado por tudo, fiquem bem, um beijo no coração de vocês, twitch.tv barra Mandelar Imp, live todos os dias a partir das 8 horas da manhã, a gente vai fazer um podcast lá, falando sobre o Diablo 4, de tudo o que a gente viu, deixar vocês antenados aí, porque 2023 está chegando, e Lilith is coming. Stay safe, stay tuned, fique atento, The Game Awards dia 8 do 12, eu acho que vem coisa boa aí, e talvez, quem sabe a gente não descobre a sexta classe, sei lá que vai ser uma Valkyria, igual o pessoal está falando, será que vai ser um Paladino, sei, então, é nóis, tamo junto gente.